É, você vai abortar uma criança de seis meses? Não, p***, dá pra saber exatamente com quantos dias você tá de gravidez. Até 12 semanas, qualquer país decente faz isso. É a p*** de um embrião. É a p*** de um embrião. Nessa casa vive o Jean, que é um filho assim, muito amado, que é um mistério da vida. A sua mãe tentou abortá-lo. Do primeiro ao nono mês. Eu acho que a BP vale a pena. Human Life, A Vida Sempre Vale a Pena, acaba de estrear na BP Select. Para assistir, basta clicar em Saiba Mais e assinar o nosso streaming para liberar dezenas de documentários originais, entre eles o último lançamento da Brasil Paralelo, A Face Oculta do Feminismo. Filmes internacionais, premiados e grandes sucessos de bilheteria. Catálogo infantil com uma programação segura para toda a família e muito mais. Tudo isso por apenas R$ 19,00 mensais. Mas atenção, assinando agora, você ainda ganha um bônus. Tenha todo o conteúdo da BP Select em sua Smart TV, computador ou dispositivo móvel e ganhe 15 dias de acesso ao nosso melhor plano, o acesso total. BP Select, o único streaming em que você pode apertar o Play sem medo. Nós contamos com você e até breve. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso, Aborto, quem é a verdadeira vítima? E a aula de hoje eu chamei de Os Números do Aborto. A gente já viu que esse novo movimento dos direitos sexuais e reprodutivos, eles criaram vários argumentos para justificar a legalização do aborto. A ideia principal deles é sensibilizar a opinião pública a ponto de considerar a legalização do aborto uma questão de saúde pública, de direitos humanos da mulher. Essa aula eu tenho como intenção mostrar se alguns desses argumentos são verdadeiros ou falaciosos. E eu vou pegar aqui, para que vocês acompanhem comigo o raciocínio, um conceito de falácia, um conceito de Thomas Sowell. Ele está no livro Fatos e Falácias da Economia. Ele diz o seguinte, Thomas Sowell, falácias não são simplesmente ideias malucas. Geralmente elas são plausíveis e lógicas, mas com alguma coisa faltando. E é isso. Os argumentos do grupo pró-aborto, desse terceiro movimento, se não tiver faltando nada, alguma outra informação, são plausíveis e lógicos. E a gente vai estudar isso. Vamos começar a estudar os números do aborto, para a gente descobrir em seguida, durante essas aulas, se esses argumentos são verídicos ou falaciosos. Então vamos. Quais são os principais argumentos que a gente vai tentar e vai conseguir, e vai desmascarar, e vai mostrar que ia falar sobre o aborto? Quais são os principais? É que a legalização do aborto faz diminuir o número de abortos. Que o Brasil tem um milhão de abortos e duzentas mil mortes maternas, que independentemente do aborto. A mulher aborta, e por isso, por que proíbe? Que o aborto é uma questão da saúde da mulher, que mulheres estão presas por abortar, que a mulher deve ter autonomia sobre o seu corpo, e que o feto, até determinada fase do seu desenvolvimento, não passa de um aglomerado de células. Pois bem. Mas antes da gente entrar no número de abortos, eu quero abordar um assunto que diz mais respeito àquela primeira corrente, que é do controle de natalidade. A gente vai tentar mostrar, se é verídico ou se é falacioso, o argumento neo-maltusiano, se vai faltar comida e que a Terra não tem mais espaço. A gente escuta muito isso. Não, já tem gente de mar no planeta Terra. Não vai ter comida suficiente. Então, a gente vai ver, eu vou responder agora essa questão, para depois a gente entrar nos números. Que é legal a gente saber disso também. Então, a primeira pergunta para responder esse paradigma neo-maltusiano é o seguinte. O mundo não comporta mais pessoas? Será que já está lotado? Não cabe mais gente? Bom, o site Overpopulation, is a myth, afirma que apenas o estado do Texas suportaria toda a população mundial de forma confortável. Só no Texas. E mais, diz que a Nova Zelândia suportaria toda a população mundial com a densidade demográfica igual a de Nova York. Então, só um país aguentaria já todo mundo. E se a gente trouxesse para o Brasil, como é que ficaria? Pegando o Brasil como parâmetro, se toda a população mundial viesse para o Brasil, a gente teria a mesma densidade territorial da cidade de Florianópolis. E quem conhece Floripa sabe que é bem tranquilo andar por lá. É muito mais tranquilo andar em Floripa do que andar nas ruas aqui de São Paulo, da Paulista, ou em Copacabana, que tem muito mais gente. Então, o mundo comporta assim. Comporta ainda muitas, mas muitas pessoas. E a outra parte dessa teoria é o seguinte. Será que não tem mais alimentos para todo mundo? Bom, tem uma ONG que é o Programa de Alimentação Mundial. Essa ONG atua em 80 países. Ela afirma que atualmente nós já produzimos, o mundo já produz cerca de 3.500 calorias por habitante. Quando, na verdade, a gente só precisaria de 2.000 calorias. Qual é o problema? Existe excesso de calorias para determinada parte da população mundial e um déficit de calorias para outra parte da população mundial. Mas a gente já produz alimento. Saiu no Jornal do Comércio, dia 16 de 10 de 2020, a seguinte matéria. Brasil produz comida para alimentar até 1,6 bilhão de pessoas. O Brasil é hoje o segundo maior exportador de alimento, atrás apenas dos Estados Unidos. O campo faz sua parte. E muito mais. O Brasil ampliou sua produção de grãos, por exemplo, em 500% nas últimas quatro décadas, com um aumento apenas de 70% da área plantada, de acordo com a Embrapa. Hoje, o país produz comida suficiente para estimados 1,6 bilhão, ou seja, um excedente de 1,4, já que somos 200 milhões. Destaco em cor os representantes da Embrapa e da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Olhando para o futuro, é o Brasil a maior aposta para que em 2050 existam alimentos para todo o planeta. Então, senhoras e senhores, observem que esses critérios neomaltusianos para você controlar a população e controlar recursos, ele não se justifica. Hoje, a gente produz muito alimento. A tecnologia avançou. Se consegue produzir muito mais no mesmo espaço. E olha que o Brasil, a gente sabe disso. Ainda tem muito, mas muito campo para ser cultivado. Então, esse não justifica. E aí, a gente vê um movimento que une os dois. É por isso que eu trouxe esse assunto. Que une o primeiro movimento com o segundo. Saiu no site da BBC News. Olha a manchete. Não é ético ter filhos biológicos. O que pensa uma adepta do antinatalismo? Esse é o movimento antinatalista. Ela fala o seguinte. Simplesmente não é ético em um mundo superpovoado. Já vimos que não. Onde falta água e comida para muitas pessoas. Onde estamos destruindo o meio ambiente. Onde não paramos de consumir mais e mais recursos. Disse a BBC. Mundo. A espanhola vegana. Garcia, de 39 anos. Como ativista, luto contra todo tipo de exploração animal. Ter filhos significaria necessariamente aumentar o sofrimento animal. Ser antinatalista, na sua opinião, também é ir contra o sistema estabelecido. Que supõe que uma mulher está destinada a ser mãe. Então, observe que esses dois movimentos andam de mão dada. Aí a pessoa é antinatalista, é vegana. Aí não pode consumir recurso. Aí você não pode comer carne. Então, existe uma sinalização de virtude em você não comer carne. Mas não tem problema nenhum em você, por exemplo, matar a criança dentro do seu ventre. Então, é uma visão de mundo. É uma cosmovisão muito diferente da nossa. Da que foi desenvolvida pela humanidade ao longo da história. Mas essas pessoas, vejam assim. Acham que é uma sinalização de virtude ser vegana. Ao mesmo tempo que acham errado ter filhos. Bom, agora que eu mostrei como esses dois pontos se juntam. Vamos ver os números. A primeira coisa que a gente observa é que esse estudo... Eu vou pegar aqui o livro. O livro do Marlon está aqui. Essa aula aqui, a segunda aula, eu usei praticamente esse livro aqui. Esse livro aqui foi organizado pelo Marlon de Rosa. Esse livro aqui é sensacional. O Marlon, na minha consideração, ele é o maior especialista hoje aqui do Brasil quando se fala sobre a boa. Eu não me considero um estudioso do tema, mas ele é o especialista. E ele fez esse livro aqui com outros autores. Esse livro é muito bom. E ele, então, traz dados oficiais de 20 países que falam sobre o aborto. E eu vou pegar alguns. E a primeira surpresa, né? Vou botar assim para ficar o título. A primeira surpresa que se encontra quando você faz o estudo dos dados oficiais é que não existe, depois mesmo de 30 anos de legalização, uma padronização dos dados. Então, você vê assim. Os países dizem que eles não conseguem padronizar e trazer os dados oficiais sobre o aborto. O que já cai em contradição um dos argumentos. Que um dos argumentos do grupo abortista é... Não, faz o seguinte. A gente legaliza porque fica mais fácil a gente pegar os dados e saber por que a mulher abortou, por exemplo. Porque sabendo por que ela abortou, a gente pode fazer um planejamento familiar para que ela não aborte. Mas você não tem informação. Onde está legalizado e cabe o aborto ligado à eugenia, que eu vou falar, você não sabe por que. Não diz por que a mulher abortou. Às vezes é o lábio leporino da criança. Às vezes é uma coisa pequena, mas você esconde esses dados. Você não consegue fazer o levantamento oficial de todos esses dados. Os dados são muito falhos. E a gente não sabe, na verdade, se esses dados são falhos por incompetência ou por estratégia. Para você fazer uma subnotificação dos casos do aborto. Então, esse é o primeiro espanto que faz quando você estuda isso. Beleza? Então, vamos para os Estados Unidos. Com cerca de 323 milhões de habitantes, o país norte-americano hospeda filiais e sedes de grande parte da indústria abortista, como a Planet Parliament Hood, que eu já falei, o Instituto Alan Guttmar, que eu vou falar a seguir, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, o OPC State Foundation e outras. Em relação a quem faz estatística nos Estados Unidos, eles têm dois grandes institutos. O primeiro é o Instituto Alan Guttmar. Que instituto é esse? Esse instituto, atualmente, ele é o mais importante no mundo para fazer estatística de aborto. Inclusive, o que se faz aqui no Brasil é baseado no estudo deles. Mas qual é a questão? Esse instituto, ele é totalmente favorável ao aborto. Então, como que você vai considerar isso? E o conflito de interesse? O seu fundador, Alan Frank Guttmar, foi presidente da Planet Planet Hood. Fundei isso. E, além disso, vice-presidente da Sociedade Americana de Eugenia. Então, eu falo sempre, aborto e eugenia andam juntos. Além disso, tem um governo americano, que realiza a apuração dos dados. E a apuração segue o seguinte fluxo. Os Estados, né? São enviados. Os dados são enviados de maneira voluntária pelos hospitais e pelas clínicas. De forma voluntária. Eles enviam se eles quiserem. Não são obrigados. Entre 1973 e 97, o CDC, que é o Central for Disease Control, os Estados Unidos, recebeu informações dos 50 países. Ainda que frágeis. A partir de 98, o órgão passou a dizer que vários estados não estavam repassando mais dados sobre aborto. Para que vocês tenham ideia, em 2013, alguns, eu vou dizer, alguns estados que não passaram informação sobre aborto. Califórnia, Flórida, Maryland, New Hampshire, Vermont e Wyoming. Só por causa desses estados, a subnotificação chegou naquele ano em 170 mil abortos. Cerca de. Não tem como a gente aferir de maneira exata, mas foi mais ou menos isso. 170 mil abortos. Isso nos Estados Unidos, tá? O próprio governo diz que ele não tem o número exato do número de abortos que acontece nos Estados Unidos. Ele só faz uma previsão. Agora diz pra mim, depois de 50 anos, os Estados Unidos, que é eficiente pra caramba, na maior parte das coisas que ele resolve fazer, ele não consegue fazer um levantamento sobre o número de abortos. O que você acha? Seria isso por acaso? Pra mim, não. Pra mim, isso indica uma estratégia de subnotificação. Pra dizer que com a legalização do aborto, o número de abortos diminuiu. Em 2014, o governo americano afirmou que foram 664.435 abortos. E o Instituto Alan Guttmire disse que foi 926.200 abortos. Em 73, em 73, quando foi legalizado o aborto nos Estados Unidos, foram 170 mil abortos. 170 mil. O aborto nos Estados Unidos chegou a 1,6 milhão na década de 90. E depois, foi diminuindo. Em 2014, foram 926 mil. Então, observe que ele foi de 170 a 926 mil. Passando pelo pico de 1,6 milhão. E por que que diminuiu o número de abortos? Por dois motivos. O primeiro motivo é a subnotificação que eu acabei de falar pra vocês. Vários estados pararam de notificar. E o segundo, que foi a atuação cada vez mais forte dos grupos pró-vida. Eles começaram a atuar nas leis estaduais, dificultando o aborto. O aborto é legal, mas você pode criar regras dificultando. Ou sensibilizando a mãe pela vida do filho. Uma das coisas que eu acho bem interessante é você sugerir, pelo menos, se você não pode brigar, o ultrassom. Porque quando você faz o ultrassom, a mãe vê o filho. E ao ver o filho, tem o instinto materno. Não adianta você tentar tirar o instinto materno da mãe, como o instinto paterno. Claro que algumas pessoas têm problemas em relação a isso. Mas, de uma maneira geral, um homem e uma mulher têm essa questão com o filho. Então, quando mostra o filho, a pessoa acaba mudando de ideia. E nos Estados Unidos, desde que legalizou, o número de aumentos chegou a 445%. O número de abortos simplesmente explodiu nos Estados Unidos. Então, quando falam que o número de abortos diminui com a legalização, acho que é das piores falácias de todas até agora, que eu estudei. Aumentou em 445%. Para que vocês tenham ideia, desde a legalização até hoje, são quase 60 milhões, 60 milhões de vidas ceifadas no ventre da própria mãe nos Estados Unidos. O que daria, mais ou menos, a população da Itália ou do Reino Unido. Canadá. Canadá vive um problema semelhante dos Estados Unidos. O fato é que o número de abortos que ocorre no país, até hoje, é desconhecido. Desconhecido, quase 50 anos depois. Para que você tenha uma ideia, em 2017, após muita pressão de grupos pró-vida, o relatório de uma grande organização pró-aborto precisou rever seus relatórios, porque ficou demonstrada uma subnotificação de 97 mil abortos no Canadá. Cerca de 25%. Eles maquiaram, melhor dizendo, eles maquiaram 97 mil abortos. Além disso, os abortos notificados costumavam omitir dados muito relevantes para o debate do tema. Como, por exemplo, se houve complicação quando fez o aborto no procedimento cirúrgico, qual foi a idade da gestante, se alguma mulher foi reincidente, no caso do aborto, se teve o chamado aborto tardio ou parcial. Esse aborto é o pior de todos. Eu, por opção minha, eu falei, eu vou evitar falar da... Como é feito o aborto aqui? Porque eu estou tratando com conservadores, a grande maioria aqui. Mas o aborto tardio, eu coloquei aqui o nascimento parcial, eu vou dizer para vocês. É quando você tira a criança, faz o nascimento parcial, deixa a cabeça da criança no corpo da mãe, já é com o bebê crescido, e aí você enfia uma agulha e mata. E mata o bebê. Mas ele não saiu inteiro. E como ele não saiu inteiro, ainda é considerado o aborto. Então esse é o aborto tardio, é o nascimento parcial. É cruel. Se tiverem curiosidade, joguem no Google. Eu acho assim, são cenas muito fortes. Mas esse daí, mas queriam saber se era o caso no Canadá, né? E, aparentemente, essa sobrenotificação era de propósito. Para que vocês vejam como aumentou, o Canadá, no primeiro ano, foram 11 mil abortos, no início da década de 70, e hoje já tem para mais de 100 mil, em 2015. Um aumento de mais de 800%, de acordo com o livro do Marlon. Alemanha. A Alemanha foi o segundo país a legalizar o aborto no século XX, logo após a Rússia de Stalin. Sob o comando de Hitler, foi permitido o aborto em casos de fetos com deficiência, aqueles considerados biologicamente inaptos, né? Eugenia. Depois do período nazista, o aborto foi proibido, depois ele voltou a ser legalizado, para depois ser proibido de novo em 74. Por fim, em 76, o aborto voltou a ser permitido na Alemanha. Em 74, ocorreram 17 mil abortos. Em 2015, 99 mil abortos. Um aumento de 458%. Depois dizem que diminui, né? Espanha. O aborto foi legalizado nesse país em 1985, com os casos, risco de vida para gestante, gravidez resultante de violência sexual, fetos portadoras de deficiência, eugenia, e ameaça psíquica para gestante. Em 2010, houve uma pequena alteração na legislação, que passou a permitir o aborto pelo simples pedido, sem qualquer justificativo, até a 14ª semana. Mesmo com comprovada a subnotificação, a Espanha teve 17 mil abortos em 86, e passou para 108 mil em 2013, um aumento de 512%. A França legalizou o aborto em 1975, até a 10ª semana de gestação. Nesse mesmo ano, foram 33 mil abortos. Em 2015, foram registrados 200 mil abortos. Um aumento de 508%. E o número também deve ser maior, porque existe também o caso de subnotificação por lá. O que complica a situação dos grupos pró-vida na França, porque em 2017 foi publicada uma lei punindo, com até dois anos de prisão, qualquer pessoa, organização, que manifesta ou divulgue as informações sobre os riscos do aborto. Imagina, eu seria preso fazendo esse curso, e o Brasil Paralelo seria processado se fosse na França, porque a gente não pode defender a vida. E Reino Unido, os dados disponibilizados pelo Departamento de Saúde do Reino Unido só contemplam os três países que tornaram o aborto legal há mais tempo, como Inglaterra, País de Gales e Escócia. E, além disso, apenas os abortos praticados pelos residentes. Aqueles praticados pelos turistas, porque tem a questão do turismo e do aborto, também não foram contabilizados, o que já denota aí uma subnotificação. Mas a Irlanda do Norte, que ela proibiu o aborto, ela passou a legalizar o aborto também. A lei do aborto passou em 31 de março de 2020. E, em um ano, já 1091 crianças tinham sido abortadas na região. Então, esses dados daqui são da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Um dado assustador de respeito ao valor que o governo do Reino Unido gasta para manter essa estrutura do aborto nos seus hospitais. Em 2010, o governo gastou 118 milhões de libras. Isso custa cerca de 500 milhões de reais por ano. Só a ONG da Mary Stokes, você lembra da Mary Stokes, que eu falei lá na primeira aula, ela recebeu 75 milhões de libras. Cerca de 320 milhões de reais. Essa é a organização dela. E o custo tem de aumentar. Por quê? Desde a legalização, houve um aumento de 599% do número de abortos no Reino Unido. Outra coisa que assusta no Reino Unido é a reincidência na prática do aborto. O percentual das mulheres que realizaram mais de um aborto chegou a 38%. O que indica que a legalização acaba incentivando o aborto. E isso fica claro. Porque, assim, depois que aquilo entra na cultura, a primeira geração nem tanto. Mas a segunda, a terceira geração já começa a compreender o aborto como um método anticoncepcional. E acaba fazendo mais aborto mesmo. Países como Canadá, Portugal e Estados Unidos, o número de reincidências chegou perto de 45%. Então, chega quase a metade das mulheres que fazem um aborto uma vez vai fazer mais de um durante a vida. E lá, como são os dados melhores, conseguiram trabalhar melhor a questão do aborto eugênico. Em 2015, por exemplo, foram 191 mil abortos. 0,1 de anencefalos. E essa questão é importante. Porque eles usam a questão do anencefalo para sensibilizar a opinião pública para começar a abrir a porta para o aborto eugênico. Lembre-se, né? É assustador pensar, depois que aquilo que abre a porta, que hoje no Reino Unido, 94% das mulheres que ficam grávidas de crianças com síndrome de Down abortam seu filho. Na Islândia, isso chegou a 100%. Na Islândia, eu li uma reportagem que chegava a comemorar que eles tinham resolvido o problema das crianças com síndrome de Down. Matando elas. E é isso que eles fazem. Então, 94% hoje das mulheres do Reino Unido que ficam grávidas de crianças com síndrome de Down, elas matam a criança. E no mesmo ano, outros casos, cada vez mais, né? Mais poeris, eles vão acontecendo. Então, teve criança com lábio leporino, que foi abortada, com deficiência auditiva, visual, ou até com alguma deformação na face. Os motivos ficam cada vez mais banais, senhoras e senhores. O que preocupa é, se a gente seguir esse padrão, daqui a pouco a mulher está abortando, porque o filho não tem a cor dos olhos do pai. Isso é um absurdo. E por que eu peguei esses países? Porque eles trazem alguns dados que são muito importantes. A gente conseguiu demonstrar algumas coisas quando a gente abordou esses países. Primeiro, que nesses países, países de primeiro mundo, que tem uma estrutura muito melhor que a nossa, o número de subnotificação é gigante. E outra coisa que a gente percebeu, quando você entra nesse chamado aborto, remédio, para resolver situações graves, eles começaram a se tornar esses motivos, já nem céfros, depois passaram para síndrome de Down, e hoje lábio leporino, os síndromos vão ficando, os motivos vão ficando cada vez mais banais. Isso é eugenia. Se eu escolher qual é a melhor raça, qual é a vida que vale a pena ser vivida. Aí depois eles passam pelo aborto e liberdade, e eles vão chegar no momento com o aborto direito. Outro aspecto importante que eu trouxe aqui para vocês é a questão da reincidência. Alguns países chegam quase a 50%. Então a legalização do aborto acaba incentivando essa prática. E o caráter eugênico, e mais que o principal, que a legalização faz explodir. Eu trouxe, no livro que está aqui na página 111, esse livro, se eu não me engano, acho que é isso, tanto eu leio esse livro, eu decorei. Mostra, alguns países onde o número é sustentamente alto, assim, da porcentagem. Eu vou pegar aqui a África do Sul, uma população de 55 milhões de pessoas, aborto no primeiro ano, 1.600, abortos, último valor disponível, 89.126, aumento desde a legalização, 5.570%. É isso que eu escolhi. 5.570%. Suécia, população, 9,9 milhões, aborto no primeiro ano, 500, último valor disponível, 38 mil. Porcentagem, 7.614% de aumento. 7.614%. Austrália, população, 21 milhões. Aborto no primeiro ano, que foi legalizado, 1.140. O último valor disponível, 7.412%. No Paquistão, o último valor disponível, o número absoluto de abortos, foi 2.250.000 abortos. E na China, 6.690.000 abortos. É um número espantoso. E depois dizem que o aborto diminui. Agora, vamos fazer o inverso. E se proibir, diminui? Melhora a situação? Bom, o Chile teve o aborto legalizado de 1931 até 89. Depois foi legalizado. Atualmente, eles estão tentando, depois foi proibido. Agora, eles estão tentando legalizar novamente. Teve um estudo, trazido por Koch, com o nome nível de educação feminina, estabelecimentos da saúde materna, legislação sobre aborto e mortes maternas. Uma experiência natural do Chile de 1957 a 2007. Comprovou que a mortalidade materna teve uma queda de 41,3 para 12,7 óbitos para cada 100 mil nascimentos. Então, a mortalidade materna diminuiu em 69,2% com a proibição. Então, quando você proíbe, obviamente, o número de abortos é menor, diminuiu a mortalidade materna. Polônia. A Polônia, antes permitiu o aborto e depois começou a proibir, era permitir e proibir o 93. O que aconteceu? Teve um estudo feito pelo Robert Johnston, dados sobre a redução do aborto na Polônia. De acordo com o estudo que está no livro, a redução do número de abortos depois da proibição foi de 99,8. O número de abortos despencou de 130 mil para 160 abortos por ano. E a taxa de mortalidade caiu em 67%. Então, veja, quando você proíbe, diminui a mortalidade materna e ninguém te diz isso. Mas o ponto, agora a gente vai falar do ponto principal. E o Brasil? Quantos abortos se fazem no Brasil por ano? Qual o número da mortalidade materna no Brasil por ano? Porque esse é um assunto que nos interessa, nos interessa muito. Eu já vi vários, vários números, mas de maneira geral, eles dizem que são cerca de 1 milhão de abortos por ano. Eu trouxe a matéria aqui de 2000, para você ver que se mantém. Em 2008, saiu no G1. O país tem 1 milhão de abortos ilegais por ano, diz o estudo. Aí depois, eu peguei um estudo mais recente, em 2018, que saiu no Corém, no Conselho Federal de Infermagem, que diz, no país, 1 milhão de abortos induzidos ocorrem em todos os anos. Então, veja, a média é essa. No livrinho, esse livro é muito bom, Aborto e Sociedade Permissiva, logo no início, quando você abre, é citada uma matéria que saiu no Estadão, que fala que são mais de 2 milhões de abortos. E já vi também dizendo em 500, 600 mil. Mas a média é essa, é de 1 milhão. Então, vamos considerar 1 milhão de abortos, porque é isso que eles repetem mais. mas de onde eles chegaram com esse número? Por que 1 milhão? Porque não tem como a gente aferir. O aborto é clandestino. As pessoas, elas não vão lá e vão avisar o Ministério da Saúde que fizeram um aborto clandestino. Aborto é crime. Mas como é que chega a essa conclusão? Aqui no Brasil, esse número de 1 milhão, ele é feito a partir de um estudo feito pelo Instituto Alan Guttmacher que eu expliquei que é o maior instituto de pesquisas sobre o aborto, o porcentagem de aborto que faz pesquisa, que quem fez isso foi a Sushila Singh, que é vice-presidente desse Instituto Alan Guttmacher. Está no estudo dela, níveis estimados de aborto induzido em seis países latino-americanos. Esse estudo depois foi atualizado pelo Mário Francisco, Diana Monteiro e Leila Desce em 2005 com estudos estimativos de aborto induzido no Brasil e grandes regiões. Atualmente, é a partir desse estudo que se tira as estatísticas de aborto. E como que eles fizeram esse cálculo? Primeiro, eles pegaram total de internações ocorridas no SUS por complicações relacionadas ao aborto. Eu trabalhei nove anos diretamente com data SUS. Eu olhava o data SUS direto. E é verdade. Eu via muitas vezes lá o atendimento era curetagem pós-aborto. Então, eu pegava muito curetagem pós-aborto. Então, eles pegam esses dados da curetagem pós-aborto. Esse é o estudo dessa SUS. E o SUS que eu falei depois eles consideram que tem 12,5% de subregistro. Então, eles falam tem que aumentar 12,5% porque existe um subregistro aí. E além disso, eles garantem que de toda essa curetagem pós-aborto, as pessoas têm um aborto espontâneo provocado em outro local e chegam no hospital para fazer a curetagem, eles calculam que apenas 25% é aborto espontâneo e 75% seria, então, aborto provocado. Então, e mais isso, eles falam que apenas 20% das pessoas que abortam precisam de atendimento no hospital. Só 20%. E assim, eles multiplicam essa conta por 5%. Eles pegam, então, número de internação aumenta 12,5% desse número, multiplica depois por 75%, 0,75%, porque seria um número de abortos provocados, e depois eles multiplicam por 5%. e o número fica gigante. O número multiplicando esse tudo por 5, o número vai lá para 1 milhão. E foi isso. Mas quais são os erros desse estudo? Eles falam que são 25% de espontâneos e 75% de aborto provocado. Eles não têm de onde tirar isso. Aqui no Brasil, aqui no Brasil as pesquisas são outras. Mas por que eles usam esses 25%? Eles pegam um estudo que é chamado A Tábua da Vida de Abortos Espontâneos e os Efeitos da Idade, Paridade e Outras Variáveis de Har Lapsione Rancharando. É isso. Um maior erro, porque eles pegam um contexto da Califórnia da década de 70. Na década de 70, a partir de 73, por exemplo, o aborto era legalizado. Então é óbvio que a grande parte das pessoas que iriam buscar ajuda no hospital eram pessoas que queriam realmente fazer aborto. Isso não é no Brasil. utilizar um contexto americano para a realidade brasileira é um erro. Até porque nós temos aqui pesquisas que dizem ao contrário. Eu vou mostrar algumas pesquisas aqui. Por exemplo, a pesquisa de Demografia e Saúde de 1986 com 11.982 mulheres mostraram que o aborto espontâneo foi 87,5 e não 25%. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 15.575 mulheres aborto espontâneo 85%. Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE 62 mil domicílios 88% disseram que o aborto foi espontâneo. Revista de Saúde Pública 1.955 domicílios aborto espontâneo 80%. 70%. Então, na verdade, não são 75% de abortos provocados. É o contrário. A gente pode dizer com tranquilidade que são 80% de aborto espontâneo. O número de pessoas que buscam atendimento hospitalar por aborto provocado é de 20% e 25%. Então, é um erro crássico porque não levou em consideração as pesquisas feitas no Brasil. Eles pegaram um dado americano e jogaram para cá. O outro erro, estimativas de acidente congestantes e perdas fetais. Se vocês não sabem, depois da 22ª semana, eles não consideram... O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, eles não consideram mais aborto, mas sim, perdas fetais a partir da 22ª semana. Então, eles só consideraram, portanto, da 22ª semana para baixo. E mais, não consideraram também os abortos espontâneos com menos de 12 semanas. Então, de 12 para baixo e 22 para cima, eles não consideraram. Então, eles só pegaram um trecho pequeno. E é óbvio que isso vai mudar o impacto na porcentagem. Eles não consideraram todo o período de gravidez, mas um erro desse estudo que ninguém fala. A aplicação do registro de 12, do subregistro de 12,5%. Também, eles não explicam o porquê. Eles só falam o que isso dá na nossa documentação. Mas isso na década de 80, porque atualmente o Brasil é considerado, inclusive pela OMS, que a gente está dentro do mesmo padrão de Alemanha, França e Dinamarca. E eu duvido que eles consideram esse subregistro nesses países. Então, não tem justificativa plausível para aumentar 12,5%. E quanto a essa multiplicação por 5? Por que eles multiplicam por 5? Porque aí você joga lá para cima o número de abortos. Eles pegam um estudo que mostra que a taxa de complicação de gravidez entre a sétima e a nona semana ficaria em 20%. Mas isso também é um erro, porque aqui no Brasil, quando o cara indica um medicamento para que a mulher faça o aborto, o aborto espontâneo, aborto provocado, quer dizer, ele fala para ela, para ter certeza que não vai ter nenhuma complicação, tome isso e vá procurar um hospital e diga que o aborto foi espontâneo, porque é crime. Então, multiplicar por 5 não significa que a pessoa fez e é complicação ela foi para o hospital. Não, porque os caras mesmo dizem você tomou esse remédio procura o hospital. Então, não tem como multiplicar por 5. Estudos mais recentes e aí eu vou incluir a Débora Diniz que é presidente fundadora da ONG Anis Bioética que é uma ONG muito ativista, ela mesma apontou que na verdade de cada dois abortos provocados um precisa de internação. Então, você deveria multiplicar por quê? Por quanto? Por 2, não por 5. Então, esses são estudos mais recentes, eles não levam isso em consideração. Sendo assim, vendo que o estudo todo é furado, qual seria o número aproximado no Brasil de abortos por ano? Tem como a gente chegar? Tem. O Marlon de Rosa, no livro dele, ele sugere uma conta. Ele coloca assim no livro, considerando que o aborto espontâneo fica entre 70% e 80% e não 25%, considerando que, de acordo com as pesquisas mais recentes, diz o fator multiplicador pela necessidade, fica na média de 1,65. Considerando que o subregistro é estatisticamente pouco relevante, os dados de 2015 revelam que tivemos no Brasil cerca de 80.756 abortos. Então, de 1 milhão para 80 mil. Então, eu vou pegar dados de outra pessoa, da Isabela Montovani, ela é uma especialista em saúde pública. Ela mostrou a seguinte conta, em 2013, nós tivemos 200 mil e seis e 200 internações hospitalares devidas ao aborto. E aí, você junta, tá lá, curetagem após-aborto não dá, tá suja, você não sabe, isso é espontâneo é provocado. E ela utilizou a estatística certa, de 20% a 25% dessas internações são de aborto provocado, não 75%, não, 20% a 25%. Em 2010, ela pega, aí o dado que foi feito pela Débora Diniz, que não multiplica por cinco, mas por dois. Aí a conta fica assim, 206.270 vezes 0,25, a gente pegou os 25%, a gente chega a 51.567 abortos. E você multiplica por dois, porque na verdade de cada dois abortos, um precisa de internação. Então, agora você sabe quantos foram internados, você multiplica por dois, você chega a 103.134 abortos. Portanto, no Brasil, em números, a gente pode ver que na verdade não chega a um milhão, chega de 80 a 100 mil abortos. Mas eles jogam lá para cima, para quê? Para sensibilizar a mulher, sensibilizar a opinião pública. E mortalidade materna? O que dizem esses estudos que eu falei? Está lá, eu botei a matéria do Estadão, a ONU cobra por mortes em abortos de risco. E dizem que são 200 mil mortes por ano no Brasil, 200 mil mortes por ano. Aí a gente pega a telinha lá do DataSus. E eu vou botar na tela um ano de 2011. Quando você pega essa tela, está lá, óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos. Quando você chega lá no 0,4, está lá, 0,4, abortos para razões médicas ilegais. Uma, aborto, outro tipo de aborto. Dez, aborto NE, que é não especificado. E falha na tentativa de abortos. Nove, e não vem me dizer que esse número é super subnotificado, porque quando a pessoa faz um aborto e passa mal, ela vai buscar atendimento no SUS. Ela vai buscar o atendimento. Ela vai buscar atendimento no hospital. Então, está lá. No SUS, tem lá 68 mortes por aborto clandestino. E digo mais, a gente pode aumentar também um pouco isso, não tem problema. Mas elas falam 200 mil. Em 2011, está lá, 68. E essa sigla NE, não especificado, você não sabe se foi aborto provocado ou aborto espontâneo. Mas vamos incluir esses abortos. Deu 68. Muito longe desses 200 mil. Eu vou pegar a... Tem uma tabela aqui na página 252 do livro Precisamos Falar de Aborto, com o organizador Almarro, que é bem interessante aqui, que mostra o número de abortos por ano. Então, assim, por exemplo, em 96 e 90 foi morte materna, quer dizer, aí tem 2010 e 73 mortes maternas, 2011 e 68, 2014 e 41. Tem tudo aqui. O número de mortes maternas, portanto, é óbvio que cada morte tem que ser lamentada, mas não é de 200 mil, porque o objetivo é sensibilizar. Você entendeu, senhores? É sensibilizar. A mortalidade materna no Canadá, por exemplo, aumentou em 94% de 99 a 2008. 94%. Nos Estados Unidos, a taxa passou de 10,3 para 23,2 óbitos para cada 100 mil mulheres. Quando o aborto explode, é natural que acabe correndo mais riscos às mulheres que fazem aborto e elas acabam também morrendo. Então, aumenta um número e o número é pequeno. E as falam assim, ah, mas aqui no Brasil tem que legalizar, porque as condições das clínicas clandestinas são horrorosas. Veja bem, nos Estados Unidos isso não acontece. Será que não acontece? Eu trouxe aqui sobre as condições das clínicas nos Estados Unidos. Um relatório do Departamento de Saúde do Estado da Pensilvânia traz uma assustadora lista de irregularidades encontradas na clínica de abortos Hill Christ Woman Medical Center no Estado da Pensilvânia. Dentre as irregularidades descritas no relatório de 8 de julho incluem-se medicamentos vencidos, falta de documentação e credenciais dos médicos, medicamentos armazenados em refrigeradores com temperaturas inapropriadas e condições sanitárias inadequadas. As deficiências incluíam manchas no teto, estofamento rasgado e quintal com mato alto sem nenhum cuidado. Além disso, no Hospital Santa Luz da Plena de Parma de Rui por 8 anos esse hospital não passou pelas expressões de segurança. atento 39 casos de violação de regras de segurança e 210 incidentes registrados. Em 2016 uma investigação foi instaurada e identificou que a maior organização do mundo a Plena de Parma de Rui orienta seus funcionários a ocultar todo tipo de informação acerca de complicações relacionadas aos procedimentos de aborto. Isso lá nos Estados Unidos onde existe fiscalização. Então você acha que se aqui for legalizado as clínicas terão melhores condições que essas? Claro que não. isso é mais uma narrativa. E onde foi restringido o número de mortalidade diminuiu. No Chile depois que foi proibido a redução foi de 69,2% e em El Salvador a queda foi de 65% de 1990 a 2015. Em Nicarágua após a proibição em 2006 os óbitos maternos caíram de 93 a cada 100 mil habitantes em 2006 para 38 a cada 100 mil habitantes. Então quando você restringe o aborto você poupa a vida das mulheres. Essa é a questão. E a gente não tem esse número de 200 mil mortes maternas por ano. Agora eu vou falar para vocês de um caso que eu acho assim é um dos mais delicados que é o número de mulheres grávidas em virtude do estupro. O aborto em virtude em decorrência da gravidez do estupro ele é o mais excludente da ilustude aqui no Brasil. Está no nosso código penal no artigo 128 ainda vou falar sobre isso. E eu considero realmente assim um tema muito delicado opinar sobre isso é muito delicado. Por quê? Porque a mulher sofreu uma violência de fato e a gravidez de um lado vai exigir da mulher que ela faça a interrupção de uma gravidez que ela mate a criança e ela sofreu uma violência é o fruto da violência e por outro lado tem o direito de nascer da criança. A criança tem o direito de nascer. Ela não tem culpa mas ao mesmo tempo é um trauma para a mulher. O que fazer? Bom, o que eu digo é o seguinte a situação é realmente eu considero situações limites eles sempre usam situações limites. Eu acredito que no nosso caso atual eu não mexeria na legislação agora a gente tem casos tem portas muito mais graves que estão sendo abertas. O que que eu recomendaria é que não mexesse mas acolhesse essa mulher e desse para ela incentivo para que ela não abortasse para que ela se não quisesse levasse depois essa criança a uma adoção. E a gente pode fazer isso com alguns métodos o ultrassom que eu falei para vocês eu acho ele fundamental porque traz para a mãe esse instinto olha tem um filho aí dentro ele não tem culpa eu já vi várias reportagens mostrando que mães que ficam com com esses filhos que foram frutos de uma violência depois esses filhos viram os melhores amigos os melhores companheiros é uma gratidão profunda que sabem do sacrifício que a mãe fez para ficar com eles sabe que fruto de uma violência e a mãe o amor falou mais alto e quando a gente defende a vida não é ser piegas não a gente aqui está defendendo o amor o amor tem que prevalecer sempre não a cultura da morte e aqui é pedir para a mãe que ame essa criança e trazer incentivo até o ministério atual tentou criar incentivos exatamente para isso e foi chamado de bolsa estupro simplesmente porque queria que essa mãe ficasse com essa criança que ela amasse essa criança ou que pelo menos desse oportunidade para essa criança viver então eu acredito que esse seria o caminho mas quais são as estatísticas já que é legalizado do número de abortos em virtude da questão do estupro na Austrália cerca de 1% dos abortos são por causa disso cada mulher grávida em razão do estupro 1,5% nos Estados Unidos 0,4% em Portugal e 0,01% dos abortos em Portugal foi um aborto e no Brasil qual é esse número? bom, vamos lá isso foi difícil achar pra caramba fazer esse cálculo mas vamos saiu no dia 20 de 8 de 2020 a seguinte notícia SUS faz 80,9 mil procedimentos após abortos mal sucedidos a curetagem após aborto e 1024 interrupções de gravidez previstas em lei no primeiro semestre então 1024 no primeiro semestre vamos multiplicar por dois então seriam dois mil abortos legais no Brasil por ano mas aí tem uma questão que tem que ser levada em consideração o Brasil ele não permite apenas a interrupção da gravidez o aborto no caso do estupro mas sim quando aquela gravidez coloca a vida da mãe em risco e a gente teria que tirar e fazer essa divisão mas mesmo que a gente não faça se a gente pegar esse pegar um milhão de abortos um milhão não esse é um número mentiroso os 100 mil abortos que a gente tem por ano se a gente pegasse 2 mil a gente ficaria com 2% que é parecido com o que acontece no mundo se a gente dividisse esses 2% de aborto em virtude para salvar a vida da mãe e aborto em razão do estupro a gente chegaria a 1,5% 1% é quando a gente vê que esse número que é calculado de maneira mais coerente chega exatamente ao mesmo número dos países onde o aborto já foi legalizado já chega a esse 1% e algo que chamou a atenção que está no livro do Marlon é que está na página 401 segundo as informações do diário catarinense citando fonte dos ministérios da saúde 86% dos abortos ilegais feitos em hospitais no Brasil não contaram com a apresentação do BO e aí cara isso me deu um alerta falei calma aí como assim não provou não precisou provar que tinha sido estuprada e eu fui entender a verdade é que até agosto de 2020 qualquer mulher que chegasse num hospital público e dissesse que tinha sido violada ela não precisava dizer mais nada ela teria direito ao atendimento e ao aborto legal ela não precisava provar na prática o aborto estava legalizado era uma brecha no sistema eles deixaram uma brecha e essa portaria é do tempo do Lula e da Dilma e ela é um absurdo por duas coisas por duas coisas a primeira é essa é essa brecha que você não exige nada e a mulher pode chegar lá e fazer o aborto mas a primeira é que uma pesquisa feita pelo IPEA em 2014 sobre o estupro mostrou que 70% dos estupros são cometidos por pessoas conhecidas 70 pais padrastos parentes amigos e pior 47,6% das adolescentes e 41% das mulheres disseram que foram violentadas por essa mesma pessoa mais de uma vez então se não é obrigado a entregar o estuprador quem você acaba defendendo no final das contas o estuprador se a maior parte dos estupradores estão perto da mulher e grande parte deles fazem essa violência mais de uma vez se você não entrega esse cara você está protegendo o estuprador não é a mulher você está deixando a mulher numa situação de risco teve uma situação no Brasil pouco tempo atrás de uma criança que foi estuprada e disseram que foi um vizinho e aí ela já estava com 22 semanas e foi no Espírito Santo e tentaram proteger aí colocaram ela no avião levaram para Recife para Recife ou para Pernambuco e lá estava uma equipe preparada a menina entrou cara foi um negócio assim do ativismo judicial mesmo para fazer o aborto mas a questão assim que diz respeito ao que a gente está falando o que ficou mal contado eu também não sei qual foi o final dessa história e depois disseram que poderia não ter sido esse vizinho mas alguém dentro da própria família dela que estavam tentando encobrir quando a situação da gravidez dessa jovem veio à tona e isso é comum acontecer isso é comum acontecer então essa portaria ao invés de proteger a mulher deixava ela numa situação de fragilidade e às vezes ela não tem coragem de delatar a pessoa porque é uma pessoa próxima ela tem medo da retaliação e esse aborto acabava sendo facilitado como eu falei é a segunda coisa em virtude disso o governo em 2020 mudou essa portaria a portaria 2.282 de 2020 exigindo o que? a comunicação do crime ao agente policial por parte da equipe médica então a equipe médica verificando tem sêmen você pega a evidência está dizendo recolhimento de evidência tem lá um pedaço da criança morta para fazer o que? para saber quem é um estuprador então hoje o médico de acordo com essa portaria ela é obrigada a fazer isso e relatar mesmo que ela não queira vai relatar porque é uma maneira de você proteger a mulher e além disso antes dela fazer esse aborto legal você indicar a mulher a ultrassom o que eu tenho falado aqui há muito tempo você sensibiliza a mulher e você traz essa criança à vida você mostra tem uma vida ela não tem culpa eu sei que é um trauma muito grande mas permita que ela viva por mais que você não queira criar não tem condições é uma situação muito delicada realmente mas acho que a gente tem que criar incentivo para que essa mulher não aborte mostrando que ali tem uma vida muito importante e mostrando esses casos que muitas das vezes essa criança se torna uma grande amiga uma grande companheira porque reconhece o que essa mãe fez por ela então obrigava o que aconteceu os abortistas ficaram ensandecidos essa brecha do sistema foi descoberta e eles entraram com duas ações a primeira duas ações do STF o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde afirmava que os protocolos criados para descobrir o autor do crime de estupro constrangiam e causavam sofrimento a vítima não protegia não causava constrangimento ao contrário e na outra ação cinco partidos de oposição o PT PCdoB PSB PSOL e PDT eles alegavam também que a portaria desvirtuaria o procedimento de abortamento tornando objeto de perseguição penal então observe o foco mudou o foco mudou agora não não é mais a proteção da mulher eu falei isso para vocês desde o início o aborto para essas pessoas é um valor muito importante então nesse caso eles inverteram o jogo e o que aconteceu eles fizeram outra revogaram essa portaria e fizeram outra portaria continua sendo obrigatória a comunicação do crime pela equipe médica mas tiraram a questão do ultrassom que é uma pena isso foi agora portaria 2.561 de 2020 e vamos acompanhar como que vai ser esse número de aborto legal no ano de 2021 eu acredito que vai diminuir bastante e a gente vai ficar naquela faixa de 1% considerando 100 mil abortos por ano beleza então o número é pequeno e a história é muito triste e é obrigado na minha opinião pegar esse estuprador sim número de mulheres presas por abortar o que as mulheres mais pedem quem são favoráveis ao aborto é para não prender mais as mulheres as mulheres estão sendo presas por causa do aborto o aborto para a mulher é um sofrimento eu falei isso lá que é um dos primeiros fundamentos quando eu explico o nosso curso que um dos principais fundamentos do movimento para o aborto é que é um valor e ao mesmo tempo é uma necessidade a mulher se vê tão desamparada tão desprotegida tão sem ninguém um companheiro foge a família não aceita o Estado não tem política pública a sociedade civil não chega para ajudar a mulher no desamparo e desespero total ela só vê como solução o aborto e aí a mulher no desespero esse é o discurso que ela não queria abortar não estou dizendo que isso não aconteça estou dizendo que isso não aconteça mas o discurso é esse então a mulher no total desamparo ela vai e aborta e o pior acaba sendo presa então você não tem que parar de prender as mulheres por causa do aborto não é isso? então para isso a gente tem que ver duas coisas aqui primeiro se o aborto é uma questão de saúde da mulher e é uma questão também humanitária a gente tem que ver se o aborto faz mal ou não a saúde da mulher isso é a primeira coisa a gente vai ver na próxima aula e a segunda questão as mulheres estão efetivamente sendo presas em virtude do aborto? eu botei umas imagens nem presas e nem mortas aborto legal já aborto não deve ser crime isso daí é manifestação dos pró-aborto mas vamos dar uma olhada rápida na nossa legislação aqui eu falei que o nosso crime de aborto está lá do 124 até o 128 para a gente é que interessa rapidamente falar do 124 e do 126 o artigo 124 fala provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento é quando ela toma um remédio por exemplo para abortar ou ela vai numa clínica então aborto feito por ela ou com seu consentimento você vai ver que a pena é de detenção de um a três anos fica com isso um aí esse um e depois o aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante então é um médico ela que faz o aborto nessa nessa mulher e está lá artigo 126 provocar aborto com consentimento pena reclusão preenção na pena de um a quatro anos fixou um ano e um ano aí a gente vem para o artigo 89 da lei 9.099 que fala da suspensão condicional do processo que diz assim nos crimes que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano não é exatamente esse caso que eu expliquei agora para vocês sim foi então a pena é igual ou inferior a um ano olha o que está dizendo abrangidas ou não por essa lei o ministério público oferecer a denúncia poderá propor a suspensão do processo esse entendimento do poderá é que ele deverá deverá propor a suspensão do processo por dois a quatro anos desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime presente e demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena então nesse caso a pessoa vai presa não o que vai acontecer com ela vai ser suspenso o processo e fica lá lá no parágrafo quinto expirado o prazo sem revogação o juiz declarar extinta a punibilidade e aí a pergunta senhoras e senhores depois que vocês viram isso as mulheres estão sendo presas por abortarem no Brasil não a nossa lei mostra que ela não vai ser presa o DEPEN que é o Departamento Penitenciário Nacional divulgou o levantamento nacional de informações penitenciárias que mostrou o que? 62% das mulheres são presas por tráfico de drogas 21% por crimes contra o patrimônio roubo furto e receptação 6% por homicídio e 0% por aborto e pra fechar eu botei aqui uma matéria do Globo que saiu dia 5 de fevereiro de 2019 que diz quem são as mulheres que respondem na justiça pelo crime do aborto e lá está falando que ao longo desses 12 anos apenas 42 foram identificadas então em 12 anos só 42 mulheres foram identificadas mas nenhuma está presa todas estão beneficiadas pela suspensão do processo então falar que as mulheres estão sendo presas em virtude do crime do aborto não é uma verdade é mais uma falácia então senhoras e senhores esse foi né essa foi a nossa aula sobre os números do aborto eu sei que eu passei muita informação pra vocês espero que vocês tenham gostado e não percam a próxima aula porque na próxima aula eu vou reequilibrar a balança da vida te espero lá vem comigo muita paz e aí quando a gente leva até o médico mostra o batimento cardíaco aí eu às vezes ouvi as mulheres falando assim é isso o bando de células que me falaram hoje de manhã uma ex-medalista olímpica um homem que adotou 42 filhos um surfista que perdeu as mãos uma pianista com síndrome de Down uma sobrevivente do holocausto um pintor tetraplégico se há vida se há possibilidade de se manter vivo eu acho que tem que ser vivo a vida está batendo na porta da minha casa e é ela que eu vou celebrar no dia 8 de maio dia das mães lançamos o documentário Human Life a vida sempre vale a pena com exclusividade na BP Select o streaming de filmes da Brasil Paralelo a produção ilustra a verdadeira beleza e importância do dom da vida mesmo em meio a sofrimentos e dificuldades com participações especiais de Ana Paula Henkel medalista olímpica que trabalhou como voluntária em um centro de apoio às gestantes o filósofo Olavo de Carvalho e outros entrevistados que contribuíram com histórias inspiradoras de superação para assistir basta clicar em saiba mais e assinar a BP Select assinando você recebe dezenas de documentários originais entre eles o último lançamento da Brasil Paralelo a face oculta do feminismo filmes internacionais premiados e grandes sucessos de bilheteria catálogo infantil com uma programação segura para toda a sua família e muito mais tudo isso por apenas 19 reais mensais e atenção pois assinando agora você ainda ganha um bônus tenha todo o conteúdo da BP Select em sua Smart TV computador ou dispositivo móvel e ganhe 15 dias de acesso ao nosso melhor plano o acesso total BP Select o único streaming em que você pode apertar o play sem medo muito obrigado nós contamos com você e até breve a próxima